E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Gleice Monjardim Eu me chamo Jean Henrique E eu me chamo Isaac Luiz No vídeo de hoje vocês irão nos acompanhar, saindo daqui de Moriaé e indo para o Espírito Santo E aí nosso destino final de hoje aparentemente vai ser Venda Nova, né? Isso Aí só que nós vamos passar numa outra estrada, qual que é amor? Isso, a gente vai passar por uma estrada que a gente nunca passou ainda, então vai ser tudo novo pra gente também É uma estrada que a gente passa no Rio de Janeiro, a gente pega raposos, natividade Aí eu acho que é Guaçuí, alguma coisa assim Sai de Minas, vai pro Rio Aí lá no Espírito Santo chega numa cidade, acho que chama Araçuí, que é quase Araçuáí onde a gente morou Aham, que tem vídeo aqui no canal, hein gente? Castelo e depois a gente chega lá, vamos ver, né? A gente começa aqui em Moriaé e a gente vai até o Trevo de Raposo na BR-356 Então a gente vai mostrar um pouco pra vocês, né? Divisão dos estados É um vídeo aí, né? Que vocês vão acompanhar mesmo toda a nossa viagem Então, bora pro vídeo Aqui a saída de Moriaé Como vocês podem ver, colocaram muitos radares nesse trecho de Moriaé Então assim, tem que tomar muito cuidado quando tá passando aqui E radar, né? De 40 quilômetros, olha Os outros são de 50, mas tem uns que são de 40 Então tem que tomar muito cuidado mesmo Se não toma uma multa Ao Rio Ao Rio, tá? Nossa, tá um dia bem bonito, né? Bora? Partiu! Na saída de Moriaé, gente, ó Tem o estádio do Nacional Acho que é Rodrigão o nome desse estádio, amor Você não sabe Qualquer dia nós temos que vir aí, né? Gravar Ah lá, tem o nome ali, ó Nacional Atlético Clube Estádio Soares de Azevedo Ah, tudo a ver com o Rodrigão Ah, mas é o apelido, né? Tá apelidando até estádio agora A gente tá chegando aqui agora na divisa do estado de Minas Gerais com Rio de Janeiro, amor Até aqui, de Moriaé até aqui são 25 quilômetros Tá bem pertinho Então, tipo assim, ah lá, divisa do estado, né? Rio de Janeiro Seja bem-vindo ao Rio Aí você já vê que a gente coloca tachão, né? Que o pessoal chama de cartaruga também Rio de Janeiro A gente percebeu isso aí, gente, não foi agora, né? Foi quando a gente passou aqui a noite e fez uma diferença tremenda A gente tava vendo É, faz mesmo A estrada tava boa, boa Aí na hora que chegou aqui Ficou ruim a questão da iluminação Por causa que, né? Não tem o tachão do lado de Minas Gerais Eu achei até engraçado Porque eles foram até a placa certinha, assim E ali na frente, né? A gente vai fazer a curva ali E já vai chegar no tribo pra gente ir pra Racocha Que, por sinal Tem vídeo aqui no canal É, é uma cidade muito bacana, né, amor? É, muito bom Altos pijamas Abaixo também, tá, gente? Magros, gordos Mas você não falou que é pra altos pijamas? Aí, ó, fez a curva aqui A gente já chega na... No trevo Tem uma polícia aqui Que eu não sei falar o que é essa, amor? É a rodoviária federal, não Deixa eu ver Rodoviária não, polícia Aí já é a polícia do Rio, ó A gente pega aqui pra fazer o contor Tem um monumentozinho ali Que eu não sei... Parece um frade segurar, né? É Tá escrito de polícia militar Do estado do Rio de Janeiro Ó, fica aqui o posto E só carrão, né? Da polícia Agora vamos passar em Raposo A estrada aqui, ó, já não tem acostamento, tá vendo? É uma estrada mais estreita Tem vídeo no canal Onde a gente foi também No restaurante, né, amor? Como que é o nome? É Vale encantado? Vale encantado A gente vai deixar tudo aí pra vocês, tá, gente? É aqui pertinho, né? Entra aqui Aí anda alguns quilômetros Acho que é um ou dois quilômetros Comida muito gostosa Já chega nesse restaurante Vocês podem assistir o vídeo aí depois Quando acabar esse aqui Ó, chegamos em Raposo Aí aqui tem a igreja Padroeira da cidade Do distrito Padroeira do distrito Olha o chafariz E já tem um ônibus ali de turismo Que vem muita gente pra cá Tem hotéis ali na frente Que é grandão Que às vezes tem 250 pessoas É Muita gente É Sábado e domingo Que funciona aqui Que lota Ó E hoje é sábado Olha lá O ônibus É bem movimentado aqui Sábado e domingo Aqui é um hotel, né? É É um hotel Dizem que o pessoal fica tudo Nas piscinas dos hotéis Vem pra passear E curte a piscina Porque assim Na cidade não tem tantas coisas Pra você fazer Né? Você vai na feirinha Vai visitar os fontanários Igual a gente fez aí no vídeo Que a gente vai deixar na descrição Pra vocês E quem fica nos hotéis É tipo um hotel Fazenda Tipo uma só Resorte Ó Não sei nem falar É chique Eu não sei nem o que pronunciar Essa palavra Geão Sendo Geão, né? Aí ó Tem reportagem Tá escrito ali no caminho No carro reportagem Eu tô falando, tá amor? Aí deve ser Ó Tem polícia Do outro lado Quem aguenta de eu Gente E aqui ó Que tem um hotel grande É esse hotel Águas Claras Esse aqui É Aí ó Se vocês verem Gente Se a água estiver escura Vocês podem reclamar Porque a propaganda enganosa Olha o tanto de ônibus Aí ó Ó Vamos ver Opa Olha o hotel lá Bem grande, né? É Olha o tanto de ônibus E é um distrito, hein? Bem pequeno, hein? Acabou a cidade É o distrito Mas não Tem unidade básica De saúde Ah meu Deus Olha, gente Vai Tá achando o que? Tem que quebrar molas, ó Figuras Vambora continuar essa viagem, né? Amor Você tá chegando aonde? Tamo aí na atividade, né? Olha o portalzinho de natividade, gente Que top Muito massa o portal Você tá na atividade? Tamo aí na atividade, galera Acho que aqui é um centro, né? Amor de natividade Eu acho que sim Porque aí parece que é uma igreja Uma atriz, tá vendo? Deve ser Olha lá Santuário de 16 anos Nossa Senhora de natividade Ó Bonitona A prefeitura É, aqui é um centro E agora, próximo caminho Ainda passa dentro do Rio de Janeiro? Passa, nós estamos dentro do Rio, né? A gente só vai sair lá na frente A estrada que a gente tava ali Ela é mais estreita E com muita curva Com muita curva fechada Então não dá pra desenvolver E da onde que você tirou esse caminho? Do mapa Não, porque o Google Maps que... O Google Maps que indicou como opção principal Eu achei até estranho Porque, né? Sendo a opção, assim, principal Porque geralmente ele joga pro Manhã Sul Ou pelo... Que passa ali perto daquele parque Como é o nome? Tem um parque ali Ah, meu Deus Não esqueci A gente vai... A gente vai ver E deixa aí Porque eu também não sei Aí dessa vez ele jogou por aqui E a gente tá indo Tem Iuna A gente já passou em Iuna Passa perto desse parque que eu tô falando Nossa, eu esqueci, gente Divide Tem em Minas Gerais E no Espírito Santo ali Ai, ai, ai Quando dá um branco é complicado Será que se chama Idade? Não, não é Idade que chama não É outro nome O parque Ah, tá Não, você Ah, eu me chamo Jean E eu tenho uma igreja Conhecendo de Tiradentes Ah, é mesmo, olha Que tem vídeo aqui no canal No Caminho dos Diamantes Que nós fizemos Tem vídeo de tudo nesse canal, gente Vocês podem maratonar Passar uma tarde Olha que bonito Já vai passar uma tarde, né amor? Só assistindo os vídeos, né? Já Caparaó Lembrei Eu sabia que eu ia lembrar Não tem nada de idade, não É Caparaó Ele olhou no telefone, tá gente Agora a nossa próxima cidade Que a gente vai conhecer Eu não sei se eu estou falando certo, gente Mas parece que é isso Se chama Varre e Sai Tipo, se você chega lá, ó Eu não vou nem fazer a piada de tiozão, né? Que você tem que varrer e sair Mas a piada, ó A cidade é isso Varre e sai Varre e sai Não tem o i não, tá gente? Varre e sai É Ah, então tá Vamos ver como é que é a cidade Aí, gente Chegamos em Varre e sai Tá vendo? Aqui tem a Câmara Municipal É Uma coisa interessante Sobre a cidade Tá falando ali Numa placa anterior Que é a Capital do estado, né? A capital do café Capital estadual do café É até difícil de falar Então, no estado do Rio de Janeiro Tem aí essa cidade Que é bem produtora de café A gente já viu Algumas peças de café Aí na estrada E é uma cidadezinha Bem pequenininha Como vocês podem ver Tem uma escada Que vai pra uma cruz Mas tá fechada Olha lá Tem um letreiro ali na frente Uma pracinha bonita Aquele prédio ali É bem Antigo assim A arquitetura Olha lá E no letreiro do barro e sai Tem Os cafés A foto do café Tem um rapazinho Tocando violãozinho ali O cavaco em sei lá O que que é isso Ah, uma coisa interessante também, amor Que eu vi Passar nessas cidades pequenas Gente, às vezes é bom Porque o preço das coisas, né? São mais acessíveis Por exemplo Eu vi ali um restaurante Que tava 15 reais Pode comer à vontade E tava escrito Que pode repetir Olha, do jeito que você gosta Exatamente Modo econômico Modo econômico Isaac Cadê Isaac? Isaac tá Tá bom Já acordou, filho? Hein? Tá com a cara meio empurrada Não sabe o que tá acontecendo Com a aguinha dele No copinho, ó Bem tranquilo Bem de boa, né, filho? Iguaçuí Que fica de visão, ó Porque a gente tá entrando No Espírito Santo Aí a diferença de rodovia, olha só Brincadeira, hein? Só um trechinho, tá, amor? Pousada, Vista Alegre Aí, olha esse rio aqui De muitos estados Ó, amor A gente vai mudar de estado, ó Chegando no Espírito Santo Agora a gente tá na ES-185 A gente passou em Iguaçuí, né? E agora a gente tá em Alegre Então, ó A gente fez um contorno aqui Pra pegar essa praça aqui De outro ângulo Porque a gente chega na parte de trás E aí essa pracinha aqui Parece ser muito bonita, amor Bonita mesmo E tem uma igreja ali, ó Atrás, bonita Olha Muito bonita Amor Só que tem uma coisa Eu não tô alegre Ixi, eu tô com fome Então a gente vai comer Pra ficar alegre Vamos procurar um restaurante agora, ó Eu preciso comer Pra ficar alegre, gente Que bonitinha a cidade Vamos procurar, amor Ó, nós estamos aqui Saindo de Jerônimo Monteiro Aí tem um trevozinho aqui, ó Trevo verde Tá escrito É, ó Deixamos o carro aqui 20V é o nome do restaurante, né, amor? Acho que é 20V Ah, é mesmo Não vou perceber Olha lá, ó 20V Aí Aqui é o restaurante que a gente almoçou Agora aqui já tá mais nublado Você tá vendo, amor? É, olha que pedra bonita Né? Tá aparecendo a pedra que tem depois que sobe a serra de Teófilo Pedra Ahn? Não é? A do lagarto? Não, não, não é do lagarto, não É uma que tem lá indo pra, depois de Teófilo Indo pra Itaúbina 116 A do Ibituruna? Não É o Ah Ibituruna em Paladades Aí, ó Agora a gente tá saindo Agora é só Vem na nova, amor? É Amor, ele não pode comer doce, amor Ele pegou Fazer o quê? A gente come pra ele Ah, ele não pode comer doce Ele ainda não sabe o que é isso E quem disse que isso é doce? Ele tá achando que é um brinquedo Um carrinho Ah, um carrinho Ai, ai Vão lá, né, gente Bora continuar a viagem Chegamos em Araçuí Não é Araçuai, gente A gente já morou em Araçuai, né Mas aqui é aí, ó Araçuí Tem um santuário aqui, ó Que aparentemente é um ponto turístico, tá? Eu tô vendo aqui que é bem sinalizado A gente até desfiou a rota aqui pra passar Um pouco em frente Agora vamos pra castelo Já chegamos em Venda Nova Já fizemos a visita aqui na casa da prima E já estamos o quê? Já estamos indo embora Já tá ficando de noite Mas eu queria mostrar pra vocês Que aqui em Venda Nova O letreiro Porque eu não achei nenhum letreiro Que simbolizasse Venda Nova Mas eu achei que eles fizeram um... Deixa eu mostrar Vocês vão entender melhor Peraí, ó lá Deixa eu ver se vai dar pra ver Ó, nós estamos aqui na BR Ó, o carro tá aqui Em frente à Prefeitura de Venda Nova E tá começando, ó E tá começando, acho que uma decoraçãozinha de Natal já É lá pra Vila Velha Que é a casa da minha tia Que é o destino final E aí, eu vou continuar filmando Pra ver se... Eu passei na ciclovia É... Eu vou continuar filmando Porque daqui pra lá Tem umas áreas muito bonitas Assim, pra mostrar pra vocês A entrada, assim, de Domingos Martins Então eu vou continuar gravando E quando chegar lá A gente finaliza o nosso vlog Ó, estamos passando agora Na Casa da Bica Desse lado de cá Olha Nós viemos aqui É... Já tá ficando meio escuro, ó Já tá ficando de noite Já tá ficando meio escuro É o vídeo do... Da Rota do Lagarto Exatamente É, vamos deixar aqui pra vocês assistirem Na descrição Depois que nós saímos de venda nova Eu falei pra vocês Que a gente iria tentar mostrar O máximo de coisa No meio do caminho Só que não foi possível Por quê? Porque já tava escuro E a noite pra filmar Não é tão bom com a GoPro Né, minha vida? Aí nós já chegamos... Você tá abraço, Zaque? Fala Eu tô com medo Ah, eu vi você rindo aí, tá? Ah, safado Aí nós já chegamos aqui No nosso destino Que é em Vila Velha Ponta da Fruta Na casa da minha tia Aqui, gente, tem vídeo No canal Jean experimentando o caranguejo Pela primeira vez Não é, amor? Sim Como que foi? A primeira vez de Zaque na praia A gente vai deixar aí também Pra vocês assistirem Porque... Ah, ele já tá mostrando Ó Você gosta de ser rápido, né? Você não gosta de enrolar Ele não gosta de enrolar, não Aí nós já pedimos a pizza, amor Mostra a pizza pra eles Cadê? Olha isso Olha lá, filho Pizza de que, amor? É frango catupiry e portuguesa Mas não veio o ovo? Estranho Ah, veio aqui, ó Um pouquinho Ó, o Zaque já tá aqui, ó Pegando maionese, ketchup Tem que experimentar Ah, amostra Mas antes, deixa eu só fazer aqui É uma consideração, uma errata, né? Quando eu falei de araçuí Provavelmente não é assim que se pronuncia Porque não tem que ser cedilha, tá, gente? Deve ser araçuí E não é uma cidade É uma comunidade, na verdade, de castelo Quando eu falei assim Ah, agora nosso próximo destino é castelo Eu já tava saindo de castelo E não tava sabendo Então, só pra corrigir aí o erro, tá? Quem quiser comentar mais sobre Acho que o santuário tem uma história bonita Pode deixar aí nos comentários, tá? A gente vai ficar feliz em saber toda a história E é isso Espero muito que vocês tenham gostado De nos acompanhar Se gostou desse conteúdo Não esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Pra poder ficar por dentro de tudo Até mais Tchau Tchau, pessoal Dá tchau Fala tchau, Isaac Dá tchau pro pessoal Fala tchau Até mais Tchau 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 Tchau